Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do senhor Jesus, eu desejo que você tenha uma noite abençoada e cheia de paz e que a graça do senhor desça sobre você e sobre a sua casa, amém? Que o Espírito Santo visite o seu coração agora e te encha de alegria e consolo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra para renovar a sua fé e te mostrar que Deus não quer que você perca mais uma noite de sono preocupado com as coisas que você nem sabe se irão acontecer e ao final deste vídeo eu vou fazer uma oração por você mas antes de começarmos eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e eu vou esperar você fazer isso assim que você clicar neste botão vai aparecer um sininho do lado clique nesse sininho e selecione a opção todas pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu sei que você já sabe, mas não custa avisar, todos os dias às cinco horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho vindo aqui no YouTube pra orar pela sua vida e Deus tem feito maravilhas, muitas pessoas têm sido tocadas, inclusive pessoas de fora do Brasil. Então, eu quero mandar um abraço aqui pra todas as pessoas que me acompanham, que moram no exterior, irmãos, essa corrente de fé não vai parar, o inimigo tem se levantado muito forte, muitas vezes ele se levanta contra mim porque ele não quer que eu ore junto com você, mas essa corrente de oração tem crescido a cada dia e quanto mais as lutas aumentam, eu creio, é porque Deus está preparando algo maior e com ele a vitória é garantida, amém? Irmão, me responda uma coisa aqui, quantas vezes você perdeu uma noite de sono preocupado com problemas que você teria que resolver no dia seguinte, talvez você esteja passando por isso agora e nem sabe se vai conseguir dormir daqui a pouco. Pode ser que você passe a sua noite em claro, pensando em coisas futuras que você nem sabe se realmente irão acontecer ou não. Esses dias atrás, um amigo meu me procurou sofrendo de insônia porque ele estava muito preocupado com o emprego dele. Ele tinha muito medo de ficar desempregado porque o seu patrão era um homem que não tinha Deus no coração e vivia fazendo ameaças a ele. Esse moço é pai de família, ele tem um filhinho especial e ele precisava do trabalho pra cuidar da sua casa e por isso, por mais que todos reconhecessem que ele era um bom profissional, ele estava com o coração muito angustiado, cheio de medo e ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí ele me contou que um dia Deus falou muito forte no coração dele depois que ele leu uma mensagem que o próprio Jesus disse que está lá em Mateus capítulo seis, o versículo trinta e quatro, eu quero ler pra você. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, ele me disse que depois que ele leu esse versículo, esse simples versículo, Deus colocou uma paz muito forte no coração dele e ele entregou de verdade aquela preocupação nas mãos do senhor e foi aí que ele passou a dormir bem sem preocupações com futuro e como Deus não faz nada pela metade, ele me disse que não foi demitido por aquele chefe, ele mesmo deixou o emprego e pouco tempo depois o senhor abriu uma porta de trabalho muito melhor pra ele, onde ele também tinha um bom retorno financeiro, mas acima de tudo, ele podia trabalhar com o que ele mais amava e também era uma empresa muito mais humana. Eu fiz questão de falar desse testemunho deste amigo meu pra você ver que Jesus, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo o que acontece com você e ele se preocupa com a sua vida. Tudo que tira sua paz hoje é razão pra você orar sim, porque Deus quer cuidar de você, amém? Eu sei que todos os dias temos problemas pra resolver, as pendências nunca vão acabar e por isso você precisa aprender a confiar no senhor, sem se preocupar com o dia de amanhã, porque ele não pertence a você e sim a Deus. E existe um homem na Bíblia que sabia muito bem o significado disso, era o rei Davi. Eu falo muito dele aqui no meu canal, porque ele pra mim é um exemplo de pessoa, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu leio as passagens que ele escrevia ali naqueles salmos, aquilo me fortalece muito e sempre nos momentos de angústia, nos momentos que eu mais preciso, eu me identifico muito com aquelas palavras e eu estou sempre confessando elas com a minha boca, porque assim eu estou enviando uma mensagem pro mundo espiritual, dizendo que Deus é o meu senhor, que Deus está comigo e que não vou temer mal algum. Só que muitas vezes nós lemos aqueles salmos e nós achamos que Davi não passava por tantos problemas. Irmãos, ele era o rei de Israel, a pessoa mais importante da sua época. Imagine o império que ele tinha pra administrar, imagine as pendências da sua vida e se não fosse só isso, ele ainda era perseguido por outros povos inimigos e chegou até mesmo a ser perseguido pelos seus próprios filhos que queriam tomar o seu lugar. Mas, irmãos, apesar de todas essas preocupações e angústias, Davi, por incrível que pareça, ele dormia em paz. E no versículo oito do Salmo quatro, ele disse o seguinte, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, você precisa se lembrar que viver um dia de cada vez é um princípio bíblico. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus nos ensina a pedir ao Pai pelo alimento do dia de hoje e não pelo alimento do futuro. Então, quando você for orar, você deve dizer, senhor, dá-me o alimento de hoje, somente aquilo que eu preciso pra hoje e eu entrego nas tuas mãos o teu futuro. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no senhor e descansar, parar de preocupar com os problemas. A Bíblia diz no Salmo um que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do senhor dia e noite. O grande problema, irmãos, é que nós meditamos não na palavra, mas nos problemas. Meditar significa pensar muito sobre aquilo, ficar pensando o tempo todo. E assim como nós pensamos nos problemas, devemos também criar o hábito de pensar nos versículos, nas passagens da Bíblia, isso vai alimentar a nossa alma. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que durante os quarenta anos em que o povo hebreu esteve no deserto, o senhor mandou diretamente do céu aquela porção de alimento que era necessária pra aquele dia e nada mais do que isso. E se alguém guardasse o maná que era esse pão que vinha do céu, pro dia seguinte, ele azedava e dava bichos. Por que isso? Para que o povo aprendesse a confiar na provisão de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que você pode viver de forma irresponsável, não. Você tem que sim planejar o seu futuro, se preparar para o que está por vir neste mundo e o que eu mais tenho visto são cristãos que não se preparam, eles não pensam no dia de amanhã. A única coisa que Deus não quer de nós é que a gente se preocupe com o dia de amanhã, mas a gente tem que sim se preparar, fazer planejamentos e não sermos acomodados, ok? Em Lucas capítulo quatorze, o versículo vinte e oito ao trinta, Jesus, ele nos diz o seguinte, Qual de vocês, se quiser construir uma ponte, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso, irmãos, nós precisamos calcular tudo. Nos dias de hoje, tudo é muito incerto e não podemos, como diz as pessoas, não podemos contar com o ovo dentro da galinha, ou seja, não podemos fazer dívidas que nós não sabemos se iremos conseguir pagar ou não e por isso é tão importante sabermos sobre educação financeira. Irmãos, a maioria dos brasileiros estão endividados. Eu sei que o país não contribui com isso, o governo, os impostos, mas é por isso que nós precisamos ter muita cabeça no lugar. E eu me lembrei aqui agora de um exemplo muito claro disso, de que quando José se tornou governador do Egito, é porque ele tinha interpretado o sonho de faraó e naquele sonho ele entendeu que haveriam sete anos de fartura na terra, seguido de outros sete anos de muita seca. E foi então que José, inspirado por Deus, sugeriu que faraó reservasse uma parte de todos os alimentos que fossem produzidos no Egito naqueles primeiros sete anos, para que o povo não sofresse com a fome nos sete anos seguintes. E foi seguindo esse planejamento que o Egito se tornou a nação mais rica e poderosa. Tudo porque houve muito planejamento e quando chegou o tempo da seca, o Egito não somente tinha suprimentos pra eles, como também puderam fornecer para todos os povos. Entendeu irmãos? Nós precisamos ter muita sabedoria e eu creio que o Espírito Santo está falando aqui agora com muitas pessoas. Você que está endividado, peça sabedoria a Deus, peça para Deus abrir portas de emprego, porque às vezes você já sabe lidar com dinheiro, você tem sabedoria, mas o pouco que você ganha, não dá pra pagar as contas. Por isso, você pode prestar serviços, você pode empreender, aqui na internet tem muitas possibilidades e eu creio que o senhor vai te dar muita sabedoria, mas Deus não abençoa preguiçosos, por isso tome muito cuidado pra não se acomodar, eu sei que nesses momentos difíceis, nós não temos muita força, não temos muita vontade de seguir em frente, mas meu irmão, confio no senhor, dependa somente dele e ele vai te capacitar, amém? Eu gosto muito de uma promessa que está no salmo trinta e quatro, o versículo dezenove, em que diz que nós que servimos a Deus passamos por muitas adversidades, mas o senhor nos livra de todas. Então, quando você estiver passando por lutas, creia que você vai vencer mais uma vez. Essa fase difícil que você está passando hoje, amanhã serão apenas lembranças dos livramentos que Deus te deu. Por isso, meu irmão, nós vamos orar agora, Deus vai te dar paz, ele vai restaurar a tua saúde, a tua vida emocional, creia nisso, irmãos, Deus, ele é fiel e Deus se importa com cada área de nossas vidas, amém? Então, nós vamos orar agora, mas depois da oração, eu peço que você não saia do vídeo, eu quero muito conversar com você sobre algo, tá ok? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, senhor, por tudo o que o senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque o senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso socorro nos dias da angústia. Pai, por mais que nós tenhamos passado por lutas, dificuldades e até mesmo algumas decepções, o senhor tem sido fiel o tempo todo, o senhor tem nos livrado das armadilhas do inimigo, o senhor tem nos sustentado naquilo que nós precisamos e o senhor tem guiado os nossos passos. obrigado, meu Deus, porque este irmão e esta irmã, eles têm orado comigo diariamente. Muitos estão passando por lutas terríveis, que se eles fossem me contar, meu pai, eles ficariam horas e horas contando os problemas, mas nós estamos aqui agora, meu pai, dispostos a entregar nas tuas mãos, porque eu não posso responder as orações, mas o senhor pode nos responder. Por isso, eu aproveito este momento, pai, para clamar pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, essa pessoa tem passado por tantas lutas que parece que nunca chegam ao fim e ela então tem perdido noites e mais noites de sono, preocupadas com as coisas que elas nem sabem se vão acontecer ou não. Oh meu Deus, mostra pra cada um de nós que o amanhã pertence a ti. Não adianta nada ficarmos ansiosos, isso não vai prolongar a nossa vida, porque quando chegar a nossa hora e aí então nada mais poderá ser feito, o que ficará será somente a nossa fé, a nossa confiança no senhor e se cremos em Jesus ou não. Por isso, meu pai, nós estamos aqui, meu pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Desde já nós te pedimos perdão, senhor, porque nós erramos muito hoje. Nós temos falhado todos os dias, pai, mas nós te pedimos, renova sobre nós a misericórdia, derrama sobre nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que nos dá a vitória contra todas as acusações do inimigo. Oh meu Deus, nós cremos, nós somos filhos amados do senhor, por mais que a gente fale, a tua palavra diz que o senhor permanece fiel e o senhor não nega a aliança que o senhor fez conosco, porque é uma aliança de sangue no qual Jesus derramou ali na cruz do calvário. Oh meu Deus, dá-nos também sabedoria, senhor, sabedoria pra administrar os recursos que o senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, não deixa a gente ser avarento, consumista, não deixa a gente agir de forma irresponsável e nem que a gente seja preguiçoso pra que a gente continue seguindo em frente na certeza de que o Deus Todo-Poderoso caminha ao nosso lado. Em nome de Jesus, meu pai, eu quero te agradecer porque o senhor promete nos dar a paz que excede todo o entendimento se entregarmos tudo nas tuas mãos e descansarmos no senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou com o coração bem mais tranquilo, porque eu também preciso de oração e quando eu oro com vocês, a minha fé se fortalece. Eu também preciso do socorro de Deus, eu sou humano, eu sou falho também, como você, mas é a cada dia eu vejo a importância de depender do senhor. Por isso eu te convido todo dia às cinco horas da manhã e oito horas da noite a estar aqui comigo e às quatro horas da tarde pra você que não tem acompanhado por algum motivo, eu sei que muitas pessoas estão trabalhando, mas você sempre pode pesquisar aqui no YouTube, pastor Antônio Júnior e aí você vai ver os vídeos recentes que eu tenho colocado, tá bom? E já que nós falamos aqui sobre paz, sobre confiar em Deus, eu sei que você já tem orado comigo aqui de manhã e de noite, mas você pode ir muito mais além no seu relacionamento com Deus, com a sua dedicação, eu quero te ajudar a atingir um nível muito mais alto de intimidade com o pai, por isso eu quero falar aqui um pouco com você sobre os três livros que eu escrevi e que muitos ainda não adquiriram, mas com certeza fará diferença na sua vida, assim como já tem abençoado milhares e milhares de pessoas e transformado a vida delas na área espiritual, financeira e emocional. Irmãos, todos esses três livros, eu estou disponibilizando pra vocês no formato digital pra que você acesse no seu celular a hora que você quiser e onde você quiser, tá bom? E tudo isso por um valor simbólico porque assim você estará ajudando o meu ministério a alcançar mais pessoas ainda e também você terá o acesso a esse elemento espiritual diário que vai transformar a sua vida, tá bom? Todas as mensagens foram escritas de uma forma muito simples, você vai começar a entender a Bíblia de uma maneira que você nunca imaginou e você também vai aprender a orar da forma correta que traz respostas de oração, tá ok? Então faz o seguinte, eu deixei um link aqui agora do vídeo, bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário do vídeo, então é só você clicar agora ou você vai acessar aí no seu celular WWW ponto Jornada da Fé ponto com ponto BR, tá bom? Eu te espero lá e hoje mesmo você já vai receber no seu e-mail esses três livros que eu escrevi. Que Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp pra toda a família. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.